Foi indiciado Moisés Lanza Lopes, o proprietário do depósito de fogos de artifício que explodiu em Guaxuma no último dia 6 de março. A informação foi confirmada no final da tarde. Vamos então ao vivo com o Neto Mota. O Neto tem informações sobre exatamente a conclusão do inquérito, né, porque a polícia pediu inclusive a prisão deste proprietário. Não é isso, Neto? Isso mesmo, viu, Edson? Olha só, o delegado Roberto Valdo Davino concedeu uma entrevista ao portal TNH1. E foi nessa entrevista que o delegado confirmou que, de fato, houve o pedido da prisão do empresário Moisés Lanza Lopes e que ele deve responder, inclusive, por pelo menos cinco crimes. Entre esses crimes, danos aos patrimônios dos moradores dali da região onde a explosão aconteceu crime ambiental e também explosão. O delegado falou também ao TNH1 sobre o que motivou esse pedido de prisão que a Polícia Civil fez à Justiça. Segundo o delegado, o empresário não informou endereço fixo à PC, à Polícia Civil. Ele não sabe, ele não soube dizer, na verdade, ao portal se essa solicitação foi atendida por parte da Justiça. Não soube dizer se o empresário apresentou endereço fixo à Justiça. Mas a Polícia Civil ainda não está de posse desses dados. E isso daí foi um dos pontos base para o pedido de prisão dele. Vale lembrar que o empresário foi colocado em liberdade em menos de 24 horas após a explosão depois de ter pago uma fiança, em um valor que até agora não foi revelado precisamente. Sendo assim, a gente confirma então que o delegado acabou informando que esse pedido de prisão já foi solicitado à Justiça de Alagoas. E entre esses cinco crimes, vale ressaltar que o delegado disse que até agora, mesmo o Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros não tendo apresentado a conclusão dos laudos, todos os indícios até agora dá para que mostram que o empresário pode responder a esses cinco crimes, Moura. Volto para você. Perfeito. E aí, outro ponto positivo, por conta do pedido de prisão, como você falou, ele não apresentou a polícia onde é que ele mora, né? Na residência fixa, né? Não dá para dizer que você está num hotel, por exemplo, né? Se você está sendo investigado para continuar em liberdade enquanto está acontecendo a investigação, você precisa realmente apontar onde você está morando e onde a polícia pode achá-lo caso seja necessário uma prisão. E aí, outro ponto positivo, por conta do pedido de prisão, né?